Ei, pessoal. Pessoal, só um aviso. Vai ter uma migração de aplicação hoje. Talvez haja alguma lentidão ou queda. Mas não se... Preocupem. O Cisco UCS foi pré-validado para otimizar o desempenho de aplicações e facilitar a migração entre plataformas. Faça a migração de aplicações como Oracle, SAP e Microsoft sem estresse nem falhas temporárias.